Música 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 Ai meu deus, vou ficar só de luxo Vou jogar só de luxo Muito fraco Puxaca mano Ficar no... Jogar no 2v2 Agora então Agora então Música Jogou o fraco Vai te prender mano, meu deus do céu Calma Mentira do cram Calma meu filho Calma meu filho Trabalho a traduzir Fraco sem del Fraco sem del Fraco sem del Fraco 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 Faco já nem jogou Já botei pra quitar Tu Já levou na cara também Fracassado Ai morri Eu acho que o baque é ruim Porra filho Os cara não vem x1 nunca O Elton nunca vem x1 O O First one Acho que a gente vai agarrar no hack Toma mano Toma essa porrada Deixa ele me pê, deixa ele me pê Desce ele pê pro pai Barra aqui mano Caralho Vem 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 rafx Vem rafx Vai eu e tu Vai eu e tu Vai eu e tu Vai eu e tu e eu Eu e tu e eu Eu e tu e eu no Manamã Vai tomar de costa Mamma eu e tu Eu e tu Ele me amassou, o Elton te ajudou, ele me desconcentrou. O Elton tu sabe porque eu não vou perder, né, meu mano? Já matou o Baca, melhor, agora o Elton fraco, café com leite, já vem pra movimentação pro play, troca, gelo agachando, mobale, sou o mobale e o tchan, porra, nozada, começou de verdade, ela tá em três, não mata um, boa, parabéns, é só a primeira partida pra nós entender, ah não, vou amassar agora, perdendo, 3x2, 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 tá perdendo, tá chorando, tô chorando, rápido, 3x2, tá chorando, já nem jogou, boa, boa, parabéns, vai dar merda, deixa eu curar, deixa eu curar, deixa eu curar, deixa eu curar desse tamanho no JL, cara, tá, você desce pro firmozinho? Tá, mano, de bocão, de bocão até, até a minha tia, deixa eu curar, deixa eu curar, deixa eu curar, vai, 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 então sai de perto de mim, meu amigo, tô sentindo teu cheiro, vai, eu vou sair daqui, vai, vem aqui pra aberto aqui, meu amigo, justo aqui, ó, aqui, ó, vem cá, desce aqui, ó, desce aqui, meu amigo, vem cá, isso é homem, vai, Elton, aqui, ó, vai embora, vai embora, quer dar um beijo, não troca com o mano, meu Deus, o tiro, o gol, 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 tá todo o controle, tá não, tá não, ele tá nervoso, meu Deus, El, Meu Deus, B10 3x2 2x3 2x3 Não fôs Não fôs 3x2 Não, não tamo nós dando Não tamo Não tamo Juntam o dano Juntam o dano Juntam o dano dos três Não dá o meu Juntam o dano Juntam o dano dos três Não dá o meu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Caraca, os caras tá Olha o dano Tá indo na bicuda, é? Tá indo na bicuda Tá indo na bicuda, é, meu amigo Tá indo na bicuda, é, meu amigo Tá indo na bicuda, meu amigo Tá indo na bicuda Já foi Tu, tu é fraco demais, tu Ei Vai pro... Oi Insano 2x1 Ficou bom do lado, é, não Sou jogador de valor O tu O tu tá no mobile J2 Só pode Porque o homem nem tá clicando Olha isso aqui Tomou capa, tomou capa Tomou capa, pode matar O Elton, BDL, pode ruxar que tu mata Pode ruxar Pode ruxar Tomou capa, tomou capa Tomou capa Levou dancinha, ó Ó isso aqui, ó Ó, ó Ó essa mira Ó essa mira, ó essa mira Tá indo pra onde? Tá indo comprar pão, meu amigo Não troca, não troca 4x0 4x0 3x2 4x0 Não troca, não troca Ei, ei, Bac Olha o tu indo comprar pão Ei, Bac Se liga, o tu indo comprar pão Ó o tu indo comprar pão aqui, ó Vai comprar pão, amigo Vai comprar pão Traz o troco aqui, ó Traz o troco, meu amigo Traz o troco, meu amigo Traz o troco, traz o troco Traz o troco, valeu Ai, ai, véi Batei em cachorra Bora, tá 3x2 E não, tá, eles aí Focando, né Nós é louco Ai, ai, ai Que boa de cachorra Bate cá me desafiando Pro x1 Seu jogador de NFA É um jogador de x1, meus amigos Saudades de eu ser jogador de desert, mano Eu era jogador de desert Eu fiquei rindo no desert Deserte falida Olha o outro Tem um, eles Batei um pão de azul Batei um gol Tiro de desert Tiro de desert Tá salvando, tá salvando Tiro de desert Tá salvando Tá salvando Tá salvando Os bag Boa Não tem fim não Aqui, véi Meu amigo Derrubou? Morreu 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 Pegou de costa aqui Olha as estrelas Tá mal Tá mal Tá acabando Tá acabando Tá acabando Toma, toma Tu não pega O que foi o time? Não vale Vem, vem, vem Tem uma brecha Não, tá salvando Salvou Tá salvando Tá salvando Não, não, não É Quarta a zero, tá Quarta a zero por que aí? Troca a tiro Troca a tiro Troca a tiro Boa Não, não Troca a tiro Vai tomar Vai tomar 6 a 0 3 a 2 Vai tomar 6 a 0 3 a 2 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Entra na live Entra na live Meu Deus Tá gravado Por favor Clipadores 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 Grava Clipadores Clipadores Por favor Clipadores Por favor Não deixe esse momento histórico Histórico Por favor Por favor Por favor Não, eles estão em 3 Baque, Elton E tu tá levando um spank 5 a 0 Pra mim empurrar Muito fraco Muito fraco E é elezinho Estão spankando aqui os caras Insano 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 Tá Vamos tirar aqui um tiro comigo Tá vindo Pega ele Ai Vamos fugir Vamos fugir Muito cara Dá um tiro aqui Tá dançando Muito cara Muito cara Muito cara Os cara viu que é muito cara Junto os dois Já vai passar vergonha Junto os dois Se for um de cada Vamos passar vergonha Se for um de cada É 6 a zero Vô aqui Pra frente Ah lá Ó o respeito Ó o respeito Ó o respeito Dá pra ver o respeito Ó 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 o respeito Ah, bora ganhar logo, bora ganhar logo Bora, bora Nós tem treino, meus amigos Relaxa, tá, ganha, meu brother Não se desespere Tem que pegar logo um Tu pega logo um de início que nós morta, mano Bora jogar junto Eles tão andando três agora, tão em choque Caralho, mano, vou ficar largado, mano O cara vai jogar treino Não clicou Pela o treino Pela o treino Calma, só para a mira que o pai fune Para a mira, para a mira Pode ser de 10 led com o BAC Não, não, não Me deu o Kappa Vai rachar igual o Leão Dei dois Kappa, vuxa nele Dois Kappa, um time Dei dois Kappa nele Tá um tiro então, dei muito rachado Ó o outro, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim Joga junto, 6x1 em cima dos fracos Calma, calma, 6x1 em cima de 2x3 6x1 Quilo queira O BAC tá nervoso Cadê seus jogadores? Calma, ele tá indo Último rachado, 6x1 em cima dos caras Clipadores já tá O BAC tá nervoso, deseste nele Deseste pra finalizar com a chave de ouro Meu Deus Deseste pra finalizar legal Rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vou até... Ó, rapaziada Junto o freg dos três Cadê meu assaí? É louco Cadê meu assaí? Tu quem levou o pau agora? Ele deu 2x2 Caralho 2x2 Ele ainda quer falar Tu, tu, qual a sua cara? Mostra a cara, mostra a cara Junto o freg dos três Não dá o meu, rapaziada Junto o dano dos três Não dá o meu Caralho, caralho É música detecta Que humilhação, meu amigo Música 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 Música